UUH! Salve, galera! Aqui mais uma vez ligando o canal Benjor Cifrado, cifrando sua música preferida do Jorge Benjor. Hoje aqui estamos em 1978, com a música Troca Troca. Conhece essa música do Benjor? Você fez isso dessa, hein? É do disco A Banda dos Apretinhos, o primeiro disco dele pela Som Livre. Ali, não é, filho? Grande sucesso, Perenice, Denise, Em, Troca Troca, os 13 pontos, tem muito sucesso ali. Vamos revisitar essa música aqui hoje, trazendo os acordes dela completos, pra você tocar esse pagode, que é o melhor, realmente é o pagode, hein? Os acordes são esses, estão aí na perna, com aquele swing de sempre, e agora um pouco diferente, fazendo assim, ó. Um swing mais acelerado. Veja bem como aconteceu, que presidente cartola popular. Troca, troca. Ele chegou lá, dando essas paradinhas, né? Pra ficar legal, pra ficar um pouco, lembrar um pouco, né? Vamos dizer assim. Para a introdução, você vai fazer assim, sol com sétima aumentada, uma preparação aqui de abertura, com sol com sétima e nona maior. Esse é a guarda aqui. Vou pregar várias paletadas, fazendo assim, hein? Se você estiver terminando a música, eu pergunto. De volta a flor, sol com sétima aumentada. Aí já cai, sol sustenido no outro, e vai pra toda a música. Vamos lá, fazer a introdução. Dá uma paletada aqui no baixo, pra dar aquela orquestra, né? Bom, vamos incrementar. Veja bem como aconteceu, que presidente cartola popular. Troca, troca, e aí vai. Beleza? Por que fazer com o jovem Pejor, eu sempre aqui dando a desculpa, ela não tem como. Eu tento fazer algo aqui pra gente relembrar a música, pra gente comentar e levar os acordes, né? Esses aí são os acordes dela completos, e dessa vez, uma música muito pedida aí, e hoje, como já tá ficando bem preensado aí a música, né? Tô revisitando algumas, trazendo os acordes completos. Beleza, pessoal? Paz e arroz pra todos vocês, salve, simpatia, e muito obrigado! Paz e arroz pra todos vocês, salve, simpatia, e muito obrigado! Paz e arroz pra todos vocês, salve, simpatia, e muito obrigado! Paz e arroz pra todos vocês, na descrição! Paz e arroz pra todos vocês, salve, simpatia, e muito obrigado! Paz e arroz pra todos vocês, salve, simpatia, e muito obrigado! oi campeão Oi Troca, 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 troca Quero ver Troca Se não trocam Vem Troca É melhor Troca Oi Troca, 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 troca Quero ver Troca Se não trocam Vem Troca É melhor Troca Vem soltar ao Rio do Janeiro A época de ouro, da capital, do futebol, com droga, droga genial Dando chão, saturno, fazendo vibrar, essa galera apaixonada, tropical Fica comigo, fica comigo pela alegria, e pelo pecado, pela simpatia, e pela graça de Deus Esse ouvinte me escondei, eu não agradeço a consideração, mas eu compondo que vai ter outra trocação Oi, troca, 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 quero ver troca, se não troca ou vem troca, é melhor troca Oi, troca, 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 quero ver troca, se não troca ou vem troca, é melhor troca Oi, troca, 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 troca